Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, maguete rústica de tomate seco com alecrim. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Farinha de trigo 1250 gramas, água gelada 700 ml aproximadamente, sal 25 gramas, fermento biológico fresco 35 gramas, reforçador para pão 13 gramas, açúcar refinado 6 gramas, tomate seco 250 gramas, alecrim 5 gramas. Vou preparar a massa colocando na batedeira a farinha de trigo, o açúcar refinado, o reforçador, o sal, o fermento, e vou deixar bater um pouco em primeira velocidade. agora vou adicionar a água aos poucos e continuar batendo na primeira velocidade. Agora vou passar para a segunda velocidade, deixar bater por aproximadamente 10 minutos, até ponto de véu. Cheguei no ponto desejado da massa, agora vou acrescentar o tomate seco, o alecrim, vou deixar misturar um pouco em primeira velocidade até ficar uma massa homogênea. Se precisar, pode acrescentar um pouco mais de farinha de trigo. cheguei no ponto desejado da massa, agora vou levar para a mesa. Agora vou cortar a massa em pedaços de aproximadamente 330 gramas para fazer a baguete grande sem recheio e de 100 gramas para fazer a pequena com recheio. vou cortar em pedaços de 100 gramas. Agora vou modelar a baguete grande, vou abrir a massa, vou enrolar, vou alfinar bem a ponta e vou modelar, deixando o meio grosso e as pontas finas. em seguida vou colocar em uma bacia com água e deixar crescer por 30 minutos na água. Vou repetir o processo com o restante. e vou falar sobre o restante. Agora eu vou rechear as baguetes pequenas, rechear e modelar, vou abrir a massa, vou dar a opção de recheio de calabresa com catupiry, mas você pode rechear com outro recheio de sua preferência, vou colocar a calabresa, um pouco de catupiry, vou fechar, vou fechar bem, e vou levar na água com a parte fechada para cima. Agora eu vou retirar as baguetes da água, em seguida vou passar sobre a farinha de trigo, empanando bem, depois vou colocar em uma assadeira de pão francês. Vou acertar, vou repetir o processo. Vou fazer o mesmo processo com a baguete pequena recheada. Em seguida vou levar para crescer em armário fechado por um tempo aproximado de 80 minutos. Agora vou cortar as baguetes e vou levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 180 graus, forno tipo lastro a 220 graus por um tempo aproximado de 20 minutos com vapor. Bom amigos associados da revista padaria 2000, está finalizada a receita vencedora da nossa enquete da semana. Espero que todos tenham gostado. Sempre que precisar conte com o DAT2000. Um abraço e até a próxima.